Oi, pessoal, bem-vindos ao Endopla como consulta. Meu nome é Lucas Leite e hoje vou conversar com a Mariana, do Hello Study, do Studygram, dos mais famosos que vocês já viram aí, do maior que tem sobre relações internacionais, Chiquérrma. Ela dá altas dicas, a gente já troca várias ideias com elas aí sempre. Ela tem um canal de YouTube também. E vocês pediram, a gente adorou a ideia, então ela tá aqui pra falar com vocês. Espero que vocês gostem. Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas, as da Fer e as do canal que aparecem aí na descrição e também vão aparecer lá no finalzinho do vídeo. Bom, a gente tem também dois programas de financiamento coletivo que vocês conhecem, que são do PicPay e do Catarse. Se você gosta do nosso conteúdo, se você quer apoiar a formulação de conteúdo gratuito, de qualidade, de relações internacionais, a gente vai ficar muito feliz se você nos apoiar. Mas se não puder, compartilha todos os nossos vídeos com seus amigos e com a sua família. Isso vai deixar a gente já muito feliz também. E agora eu vou pedir pra Mariana, então, se apresentar, pra contar um pouquinho, né, de quem ela é. Primeiro, Mariana, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme falar com você. Eu adoro o seu conteúdo e eu acho que a maioria das pessoas também já te conhece, mas eu quero, por favor, te pedir pra se apresentar novamente. Ai, obrigada pelo convite. Fiquei super honrada, muito feliz mesmo. E, então, sou a Mari do Hellstudy. Tenho um canal no YouTube, mas, na verdade, comecei com o Estadio GAM, lá no Instagram que também é Hellstudy o nome. E eu comecei a criar o conteúdo do TRI com uma forma, primeiro, de me motivar e, segundo, como um jeito de tentar aumentar o alcance do curso. Porque quando eu entrei na faculdade, eu tô agora no... Não tem um período certo, mas eu tô acabando. No curso de GRI na UFRJ. E, antes de eu entrar, eu não conhecia ninguém que já tivesse feito curso. Eu não conhecia ninguém que já fosse formado. Não tinha ninguém pra bater um papo, sabe? Conversar. Então, foi meio que um tiro no escuro que, assim, por sorte, deu certo, mas poderia não ter dado certo. E aí, eu fiquei, cara, quero ser essa pessoa pra as Marianas vestibulandas do futuro possam ter alguém pra perguntar, né? Pra tirar uma dúvida, pra ter um papo, ter uma noção de como é de verdade o curso, de como é que são as matérias e tudo mais. E aí, cresceu bastante. Comecei a expandir tanto pra cursos online também. No YouTube, agora, eu falo mais no canal sobre cursos online. E acho que tá sendo um jeito legal de fazer minha parte, assim, na democratização do conhecimento. Olha, com certeza. Eu vejo o pessoal sempre agradecendo muito dos cursos online que você seleciona. E é uma seleção muito boa mesmo. Eu vejo muito curso de qualidade estrangeiro, de universidade famosa. Coisa aqui no Brasil também. Eu mesmo gosto de indicar aquela seleção que você faz sobre os cursos online. A gente não fez vídeo ainda sobre cursos online, porque até agora eu falei assim, eu não vou fazer. A Mariana já faz tudo, já tá ali prontinho. E é ótimo. Não faz nem sentido eu fazer isso agora. Mas eu acho que é legal. Então, conta pra gente, o que é um studygram? Como é que se faz um studygram? Como é que as pessoas que gostam da ideia podem começar? Porque eu vejo muitos studygrams que na minha época não tinha, meu Deus, espontaneidade. Mas, realmente, não tinha muito essa coisa. Talvez tinha mais dos resumos bonitinhos, dos mapas mentais, dos cadernos, que realmente já existiam. Mas bonitos, assim, organizados e que fazem muito sentido, ajudam muito a estudar. Eu acho que é uma novidade. E aí, como é que é isso? O principal foco de ter um studygram, de criar, é se motivar e motivar os outros. Porque você acha que você não tá sozinho na hora de estudar. Que, assim, pode ser muito bonito e vai te ajudar muito se for bonito, se você fizer coloridinho e tudo mais. Mas que, ao mesmo tempo, tem problemas que todo mundo enfrenta. E tem matérias que são insuportáveis, todo mundo acha insuportável. Mas o importante é conseguir se ajudar pra passar por isso juntos, sabe? E, nesse sentido, o ter um studygram me ajudou demais. Porque eu conheci muita gente que também faz o curso, que também tá nessa jornada com a gente. E... Ai, tá sendo incrível, sério. Eu acho que super recomendo. É um jeito muito, muito legal de se animar, sabe? Se você tiver um pouco, um pouco, assim, na dúvida, meio desanimado com a matéria, com o conteúdo, com parar pra estudar, você criar um studygram, acho que acaba te dando até, não sei, cria até uma rotinazinha, né? Tipo, ah, não, eu tenho que postar. Então, eu preciso fazer um resuminho pra colocar ali. E aí, você pode compartilhar tudo que quiser de conteúdo. Pode tanto botar foto de resumo, como mapa mental. Ou criar, de repente, até alguma coisa, uma imagem no campo, alguma coisa assim, diferente, mas que fale conteúdo. E... Ah, eu adoro, eu adoro mesmo, sério. Eu comecei em 2018, se eu não me engano. Eu tinha trancado um período antes, na faculdade, porque eu tava com depressão. E eu criei como, assim, um jeito de voltar no pique. E aí, depois disso, não parou. Foi aí que deu certo. Então, eu super recomendo. Eu acho que é um jeito super válido de estudar também, né? Porque você tá ali estudando, você posta ali seu conteúdo. E também de conhecer novas pessoas, de motivar outras pessoas também. É um jeito bem interessante de fazer isso. Nossa, com certeza. Eu mesmo falo com os alunos em sala, né? Que tem várias formas de estudar. E que eu conheci os studygrams, inclusive o seu, e sempre recomendo. E falo, gente, dá uma olhada nesse tipo de... Nessa forma diferente de estudar, porque eu não conhecia, né? E eu vejo que funciona. Então, o que você tá falando, você estuda, né? Você mesmo estuda, você decora a matéria, aprende a matéria, melhor dizendo, e faz com que aquilo fique registrado de uma forma que as outras pessoas podem usar depois. Então, é um conteúdo que... Ele pode até ser variável e tal, mudar um pouquinho aqui e ali, mas ele, em geral, segue o mesmo padrão. Então, às vezes, pega um texto de uma matéria específica, o texto não vai mudar. Então, isso vai ajudar a gente durante anos, hein? Então, eu acho muito legal, acho muito bonita a iniciativa, especialmente porque te ajuda a estudar, ajuda o outro a estudar, e é de uma forma que as pessoas não esperam, né? Pelo menos a gente que é professor, da minha idade, pessoal mais velho, a gente não imagina, assim, esse tipo de esquema. Então, a minha dúvida agora é justamente nesse sentido. Como que você chegou nesse formato? De onde vieram as suas inspirações? Como que você aprendeu a fazer essa forma de conteúdo e de estudo? Olha, acho que foi com a prática mesmo. Porque, assim, no começo a gente vai tentando do jeito que dá e aí, com o tempo, você vai se aperfeiçoando, você vai descobrindo qual é o melhor jeito de fazer os resumos, de montar as coisas que funcionam tanto para mim como para quem está vendo no Instagram. Porque também não adianta funcionar só para mim e aí eu botar lá e não tem interação nenhuma. Mas, consegui descobrir nesse sentido e quando eu criei, assim, não tinha muitos. Eu acho que devia ter, sei lá, dois que eu lembre, a Hell Help já existia. Mas, ninguém mais. De ali. Então, assim, meio que me baseei nisso e falei, ah, vou colocar meus resumos. Pode ser que ajude alguém. E tá bonitinho, vou compartilhar. E, assim, acho que com o tempo fui me aprimorando mesmo. Comecei a gostar do que eu tava fazendo ali, sabe? Não foi mais um negócio, tipo, travado de, nossa, preciso fazer um resumo porque tem que gostar. Ou, preciso fazer um resumo, nossa, tem que estudar para aquela prova, coisa chata. Não, nossa, essa semana vou fazer um resumo de Revolução Russa para botar lá no Hell Study. Porque eu tô afim de fazer, sabe? Não porque é uma cobrança, uma obrigação. E acho que, então, é com a prática mesmo. É você fazendo o que você aprende a fazer. Ah, legal. Inclusive, a gente gosta muito do trabalho do Hell Help Internacional também. Vamos indicar aqui novamente. É um dos canais que nos inspirou no começo. Então, a gente gosta muito de lembrar. Ainda nos inspira, na verdade, todos vocês. A gente gosta muito do conteúdo que vocês fazem de relações internacionais. Desbravaram a área. A gente, como professor, tá chegando agora. Vocês já estão aqui há mais tempo. Então, vocês são os donos da casa. A gente tá só chegando. E, bom, nesse aspecto, então, eu vi que você, né, foi para o YouTube também. Você expandiu com a questão dos cursos online. Como é que foi esse processo de ganhar essa proporção, ficar desse tamanho? Como é que é a cobrança? Como que você faz para divulgar tudo, para criar o conteúdo? Eu acho que muita gente fica se perguntando, né? Ah, será que é difícil? Eu vou aprender sozinho? Não vou. Eu vou precisar de um editor. Vai ter curso online sobre essas coisas? Eu posso fazer com alguém? O que você dá de dica? E como foi sua trajetória nesse sentido para inspirar outras pessoas? Olha, o momento que eu vi que precisava migrar para o YouTube e fazer alguma coisa lá também foi quando as mensagens começavam a chegar a um nível, assim, gigante no Instagram e eu não conseguia responder. E eu ficava meio chateada porque eu criei justamente com um foco de ajudar nesse sentido, né? De responder, de conseguir bater um papo com pessoas que têm vontade de fazer o curso e tal. E não conseguia responder todo mundo porque, assim, não tinha como. Eu era, sei lá, sem mensagens, não tem como parar e dar atenção para todo mundo, sabe? Eu não queria botar uma resposta padronizada. Eu queria realmente conversar com a pessoa e tal. Então, eu falei, ah, vou criar um vídeo no YouTube falando por que que eu escolhi a R.I. que foi o meu primeiro vídeo e era a pergunta, assim, mais feita, tipo, disparado. Era por que que eu escolhi a R.I. os motivos e tudo mais. Daí, as pessoas começaram a gostar e eu comecei a fazer mais vídeos. Só que, como dá para perceber lá no meu canal, geralmente o espaçamento entre os vídeos é um pouco grande porque, assim, agora eu estou aprendendo e tudo mais, mas faço tudo sozinha. Então, dá um trabalhinho, mas super dá para aprender sozinha a editar, fazia pelo celular mesmo. Depois é que eu comecei agora a usar programas de edição no computador, mas fazia do jeito que, assim, o importante para mim era passar o conteúdo ali. A forma no começo não era tão importante, mas agora eu já estou conseguindo prestar mais atenção na forma. Assim, acho que o importante é você conseguir passar o que você tem ali. Então, no começo era com a luz da janela mesmo, que é essa agora que está aqui, inclusive, só a luz da janela. Agora eu já tenho iluminação para poder gravar de noite e tudo mais, mas acho que o principal foi estabelecer um dia específico para fazer as coisas do Hellstanger. Principalmente quando eu estava estagiando, agora eu não estou mais, mas quando eu estava estagiando e com a faculdade, ficava bem complicado de fazer resumos bonitinhos e postar e fazer a legenda dos posts e responder as pessoas e gravar vídeo, editar o vídeo, botar no YouTube, trabalhar, tirar notas boas na faculdade. Tipo, minha vida social, meu namorado, minhas amigas, tipo, para conciliar isso tudo era complicado. Então, eu peguei um dia da semana que eu achava um pouquinho mais tranquilo, que era quarta-feira, se eu não me engano. E aí, na quarta-feira, eu não fazia nada na faculdade. Eu só focava no Hellstanger. Adiantava o máximo de post que desse. Tentava gravar todos os vídeos, assim, num dia, ia trocando as camisas e gravava tudo num dia só. Tudo num dia só. E depois eu tirava um dia para editar e ia postando, assim, aos poucos. E acho que até agora isso foi o que mais funcionou para mim. Separar um dia específico para fazer. Passa em lotes, assim, vários. E vou soltando aos poucos, porque realmente fica puxado na rotina, né? Mas acho que se você não estiver estagiando, estiver só para a faculdade, é um pouquinho mais tranquilo. Porque você tem bastante tempo a mais, né? E dá para colocar na sua rotina uma horinha por dia, assim, para fazer uma coisa. E se você dividir também, um pouquinho cada dia não fica tão puxado. Assim como eu faço de fazer tudo num dia só. Acho legal porque você mostra a necessidade de organizar, né? De ter uma rotina, de ter uma agenda, de uma organização. E concordo 100%. A gente, quando estava no Ao Vivo, antes da pandemia, a gente tinha um agendinho ali de gravação também. A gente marcava com os convidados já com bastante antecedência. Então, conseguia criar vídeos, fazer gaveta, que a gente fala, né? E também era a mesma coisa. Às vezes, eu e a Fê, a gente combinava de gravar vários. Ela levava uma mala lá para casa, né? Na minha volta, eu também ia trocando toda hora e virava uma loucura. As pessoas acham que, né? Às vezes, a gente grava com antecedência. Mas tem coisa que tem que ser gravada com muito antes, né? Para ficar ali garantido. Para a gente poder respirar, não ficar sempre em cima ali também. Porque dá muito trabalho. A edição, a produção, a divulgação. Então, por isso que eu falo, nossa, vocês estão arrasando. É muito legal o que vocês estão fazendo, porque demanda muito, né? Em um período de TCC, de faculdade, de vida social e tudo mais, é louvável, assim, que vocês criem conteúdo para as pessoas que estão começando agora. E aí, eu ia te perguntar, né? Como é que foi a questão dos cursos online? Como é que você faz essa seleção deles? Eu acho muito legal você trazer os cursos online para o pessoal. Olha, começou quando eu precisava de horas complementares. E comecei a buscar alternativas possíveis que fossem úteis, realmente, para a faculdade, sabe? Não fosse um curso que eu estou fazendo só porque eu preciso das horas. E que fossem aceitas também, né? Pela faculdade. Porque tem gente que não são aceita, enfim. E eu comecei a pesquisar. E eu já tinha, assim, um acervo muito grande de curso que tinha feito. E sempre tinha gente me perguntando, amigas me perguntando, falando Ah, não fala aquele site dos cursos. Estou precisando fazer umas horas complementares. Não fala aquele site. E aí, daqui a pouco, eu vi que estava, tipo, a minha mãe, que é fisioterapeuta, usando também os sites, porque tinha curso para a área da saúde, indicando para as alunas dela. Então, eu falei, cara, acho que eu preciso compartilhar isso num formato um pouco maior, de um jeito, assim, que vai atingir uma quantidade maior de pessoas. Porque eu vi que é um tema que, assim, como foi super útil para mim, e que, assim, procurei bastante para achar aqueles cursos certinhos que fossem aceitos pela PRJ, que era o meu objetivo, que possam ser aceitos pela faculdade das outras pessoas. Ou até algumas pessoas que estão fazendo isso no MED, precisa também de horas complementares. Já vi várias pessoas comentando. E aí, deu certo. Coloquei no vídeo e acho que foi o de maior sucesso, né? Está com quase, tem acho que 700 e poucos mil visualizações, é esse. Sempre tem gente comentando. Mas foi assim, foram cursos que eu realmente fiz. Começou, assim, sites que eu usei para fazer um curso para mim, pesquisava para minha mãe, ela fazia um lá. Eu falei, esse site é bom, então eu já posso indicar também. Então, assim, é tudo que, pelo menos, eu já olhei ali uma vez na vida, sabe? Não gosto de indicar sem nunca ter olhado, sem nunca ter visto. Porque acho que, assim, perde até credibilidade, né? Então, se eu não ia fazer esse curso, por que eu vou indicar para alguém? A gente foi assim, nesse estilo, nessa vibe. Inclusive, vai ter mais um vídeo, porque eu já achei um site maravilhoso novo. Já está preparado até o post, o vídeo. Eu vou gravar essa semana. Opa, fica de olho, então, gente. Mais vídeos de curso. E eu adoro, eu sempre fico de olho em cursos que eu mesmo faço também. Eu agora tentei fazer alguns da pandemia. E recomendo sempre que eles fiquem também de olho, né? Está vendo, gente? Dá para juntar o útil ao agradável. Dá para fazer um Instagram, dá para ter um canal, dá para buscar os cursos e ajudar no próprio curso, e ajudar na própria graduação. E eu acho, acho não, tenho certeza que essa proatividade, essa sua capacidade de organizar conteúdo, isso tudo vai ser muito útil na hora de você entrar no mercado de trabalho, na hora de você se vender, né? Enquanto um profissional de relações internacionais. Então, vai ser sucesso puro. E já que já é sucesso, na verdade, né? E vai ser mais ainda no futuro. Então, o que você recomenda para as pessoas, para os alunos de RI, de outros cursos que gostariam de começar a fazer conteúdo dessa forma, de studygram, por exemplo, ou de canal? E se você tem studygrams favoritos, né? Para poder indicar para o pessoal também. Ah, vamos lá. Acho que o principal é faça. Não espera o momento perfeito para começar a fazer, porque se você ficar esperando, você não vai fazer nunca. Sempre vai ter algum empecilho, alguma coisa, tipo, mais coisa na rotina para você fazer. Mas se você tem vontade, pegue e faz, sabe? Coloca no papel. No começo não vai ser tão bom, mas com o tempo, acho que a parte mais legal, inclusive, é você ver a sua evolução, sabe? Se você comparar como é que era no começo, como é que é agora. E ver essa evolução e é muito legal para você conhecer muitas pessoas que estão passando pela mesma situação que você, estão aprendendo as mesmas matérias que você, têm as mesmas dúvidas, podem compartilhar resumo com você. E sentir que você ajudou alguém é muito legal também. Acho que uma das sensações mais legais, semana passada, se eu não me engano, uma mina comentou em um dos meus posts, um resumo de elasticidade da demanda que eu tinha feito. E ela comentou que ela usou o resumo e tirou 10. Mas eu fiquei muito feliz de fazer a minha parte, sabe? Sentir que aquele conteúdo me ajudou e conseguiu ajudar alguém também. Então, acho que, assim, não tem contraindicação. Faça. Vai tirar um pouquinho do seu tempo? Isso vai. Assim, mas acho que qualquer coisa na vida, se você for colocar um pouquinho de determinação, um pouquinho de atenção e se propor fazer aquilo, vai tirar um pouco do seu tempo. Mas vai ser um tempo que vai ser muito bem recompensado com a gratidão, sabe? Que você vai sentir depois, quando começar. Tem alguns studygrams que eu adoro, acompanho. Acompanho vários, assim. Acho que eu sigo todos de RI. Se alguém de RI me seguir, eu sigo de volta lá. Inclusive, acho que eu só sigo o studygram de RI. Quase, lá no real study. Eu gosto muito da Hell Help, como já tinha falado antes. A Dani, do Dani Overseas, também é muito legal. Ela tem uma pegada mais de produtividade, fala, assim, mais sobre organização. Ela faz a RI na UF. Gosto da Nali também, do Nali Studies. É bem legal. Ah, tem vários, tem um monte. Tem a Giovanna, que tem o Tabuleiro Mundo, que também é da minha sala. Tem vários outros, internacionalmente. Tem, para lembrar agora, o nome de todos vai ficar complicado. Tem alguns também que tem um foco maior em passar notícias. Mas, tipo, o Diário das Nações, o Wiki RI. Eles passam as notícias. Então, são alunos contando para alunos como é que aquilo ali vai estar afetando o mundo. Como é que aquilo ali pode se encaixar nas disciplinas que a gente aprende na faculdade e tudo mais. Mas eu acho muito legal também. É super válido seguir. Acho que é isso. Não estou lembrada. Queria muito, inclusive, lembrar o nome de todos. Mas são muitos. Falei de alguns agora. Eu lembro o nome das pessoas, mas eu não lembro o usuário do Instagram agora. A gente tem várias que conversam. Vale um post, inclusive, fazendo uma série, né? Com vários posts ao longo do tempo falando, né? Tipo, dez indicações, depois mais dez indicações, depois mais dez indicações. Eu apoio para a gente aprender. Ah, é uma ótima ideia. Para a gente poder, não, saber quem são, a gente se seguir, se apoiar. É assim que a gente, acho que vai crescendo junto. Gostei, ó. Podemos fazer junto. Gostei. Adorei, adorei. Poder mesmo. Já está marcado aqui. Eu tinha feito um vídeo atrás de uma rede de RI, assim, que eu desenhei até um mapa mundo. Eu coloquei os studygrams que eu conhecia. Mas já tem muitos outros novos, né? Então, acho que é super válido fazer isso. De colocar, assim, realmente, tipo, dez. É muito legal, porque a gente conhece pessoas novas também. A gente descobre pessoas que estão fazendo conteúdo de um jeito muito maneiro. E consegue compartilhar com outras pessoas também. Acho super válido. É, e se você tem um studygram e a gente não falou aqui, não é porque a gente não lembrou. É porque tem muitos e a gente não entra em gravação e esquece mesmo. Então, bota aí nos comentários. Fala aí, marca a gente mesmo. Pode falar que você tem um studygram e a gente vai ter o maior prazer de seguir vocês aí. De apoiar. E nos próximos, ou em posts, no feed mesmo. A gente tem essa ideia aí que eu gostei. A gente fazer, né? De tempos em tempos, mostrar a cada dez studygrams, por exemplo. Então, acho que é uma ideia legal da gente aumentar a nossa rede e se compartilhar. Lembrei de mais algum agora. Estou aqui pensando no nome das pessoas, tentando lembrar o nome do usuário. Mas tem um que é Pura Amor RI, Foco em Pura RI. Também, se eu não me engano. Ah, tem muitos. Tem muitos. Tem vários. São pessoas muito bacanas. Acho super válido. Ah, eu adoro quando a gente vai em evento ou coisa assim. Alguém chega e fala Ah, eu sou do tal studygram, eu sou de tal site. A gente fala Ah, você é legal. O conteúdo é muito bom. A gente fica super feliz. Eu e o Fernando, a gente adora quando vê gente que conhece a gente e que está fazendo conteúdo também. Nossa, a gente fica muito, muito feliz. Porque acho que o caminho é esse. Para a gente combater fake news, para a gente diversificar a nossa atuação e fazer com que a RI seja realmente conhecida no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil, né? Para que a nossa área seja valorizada e reconhecida. Sim, acho que esse é o principal. Fazer o curso crescer, assim, ampliar a quantidade de pessoas que conhecem e sabem o que é, né? Porque acho que falta justamente isso de, assim, saber do curso, mas não saber, assim, só a RI existe, mas saber o que a RI faz, o que a gente estuda, quais são as possibilidades de atuação, qual o perfil da pessoa que entra para estudar para a RI, sabe? Todas essas informações que são muito importantes, assim, não somente para quem já está na faculdade, mas para quem tem interesse, está perdido no ensino médio, tipo, vai ter que escolher entre uma das matérias que gosta, sem saber que pode, de repente, entrar em RI e juntar isso tudo numa coisa só. Acho que é bem legal e os StudGrams têm feito um papel muito, muito, muito importante nesse sentido de ajudar não somente quem já está na faculdade, mas também quem está super perdidão querendo entrar para poder bater um papo, tirar dúvidas e fazer o curso crescer, né? E ter visto. Pessoal, então, conversei aqui com a Mariana, gente boníssima, que tem o canal e o StudGram do Real Study. Eu sugiro muito que vocês vão lá, procurem o conteúdo dela, compartilhem, mandem para os seus colegas de faculdade, para todos os seus colegas, para todo mundo que faz faculdade, na verdade, né? Porque é uma forma muito legal de aprender conteúdo e de estruturar e organizar o conteúdo. Então, Mariana, obrigado novamente, foi um prazer enorme. Peço que você, de novo, fale, dê as coordenadas aí das redes sociais do canal e do StudGram. Mas, claro, vai estar aparecendo aqui embaixo também para quem quiser, na descrição, todos os links, tá? E, por favor, visitem e vamos criar essa grande rede de relações internacionais. Mariana, muitíssimo obrigado. Ai, muito obrigada a vocês pelo convite, e fiquei super honrada, me senti muito, muito, muito feliz em estar aparecendo aqui, de verdade. Acho super incrível essa conexão entre alunos e professores e os frutos que isso pode gerar. E muito obrigada a você que assistiu, espero que tenha gostado. Não se esquece já de deixar o joinha do vídeo também, né? De seguir o Real Stud lá no Insta, aqui no YouTube também se inscrever. E espero que a gente possa continuar aí com essa parceria de vídeos e, de repente, de posts para criar mais conteúdo interessante aí para vocês também. É isso aí. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo aqui e lá no Real Stud compartilhem, sigam a gente, comentem bastante e seguem a gente em todas as redes sociais. Tá certo? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON